Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de tribo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram, Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não leistes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da Salvação No final do Sagrado Evangelho, Jesus vai dizer, O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso significa que quando Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo dia descansou e consagrou aquele dia para si, para o descanso, nós vemos como que aqui esse povo começou a entender mal o sétimo dia, o dia de sábado. Por isso que Jesus Cristo diz que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui nós vemos algo interessante, porque Jesus Cristo, como diz que o Filho do Homem também é Senhor do sábado, ele está nos chamando a atenção que nós não podemos ser escravos daquilo que é o sábado, do sentido verdadeiro do sábado. Nós precisamos ser senhores desse sábado. Ou seja, nós não podemos exercer um preceito por obrigação. Nós não podemos, por esse dia ser um dia consagrado ao Senhor, nós não podemos fazer dele uma escravidão. Mas precisamos, é claro, cumprir o preceito, mas com um verdadeiro amor. Uma verdadeira dedicação, para que a gente não faça nada por obrigação, mas para que possamos fazer unicamente por devoção, por amor a Deus. Por isso que quando nós olhamos o texto sagrado e vemos ali essa cena que os discípulos vão estar onde eles estão caminhando em meio à plantação de trigo e começam a pegar espigas para comer, porque estavam com fome. E depois Jesus dá o exemplo de Davi, que entra no templo e come dos pães oferecidos, que só era permitido ao sacerdote comer aqueles pães e ele ainda dá aos seus companheiros. Nós vemos que o caminho que Deus nos propõe seguir não é um caminho de obrigação, mas sempre um caminho de justiça. Porque é justo ao ser humano buscar aquilo que é próprio da sua subsistência. É justo ao ser humano administrar bem todas as coisas. Por isso, e quando se fala do sábado, está se falando do sétimo dia. O termo sábado, ele representa justamente isso. O sétimo dia da criação. Então, nós não podemos se apegar ao sábado, a um dia da semana. Mas precisamos entender o quê? Que depois de seis dias de trabalho, nós precisamos dedicar um dia a Deus. Depois de seis dias realizando um trabalho que tem a ver com a nossa subsistência, um bem próprio e um bem para a sociedade, nós precisamos realizar um trabalho dedicado a Deus. Por isso que nós precisamos, nesse dia que é consagrado a Deus, que é o sétimo dia, que é o dia do descanso, mas o dia consagrado para o culto divino, precisamos dedicar tempo a Deus neste dia. Por isso que nós precisamos aprender a consagrar este dia na nossa vida. Para que a gente não permita com que a gente cumpra preceitos por obrigação e acabe, muitas vezes, corrompendo esse dia de descanso e esse dia que é consagrado ao Senhor. Nós precisamos, cada vez mais, adentrar nesse grande mistério. Esse grande mistério onde Jesus Cristo nos chama a ser Senhor do sábado. Porque uma vez que Ele é Deus, uma vez que Ele é dono desse dia, nós precisamos, unidos a Ele, sermos capazes também de corresponder e sermos senhores desse sábado, senhores desse dia de descanso. Para nós cristãos, como desde a igreja nascente foi entendido, o dia do culto oficial do cristianismo da igreja é o domingo. O dia da ressurreição. Não o último dia da criação, mas agora o primeiro dia da nova criação. O domingo significa justamente isso, o primeiro dia. Por isso que, na antiguidade, foi dado esse nome, domingo, porque é um nome que vem de dominos, que significa dia do Senhor. E assim nós vamos crescendo, cada vez mais, nessa dedicação, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força para corresponder ao amor de Deus e não fazer nada por obrigação, mas sim fazer tudo por amor. Veja que Davi, quando entra ali naquele templo, ele come dos pães da oferenda e dá aos seus companheiros. Isso é um ato de amor. Ele comeu também para dar de comer aos seus irmãos, àqueles companheiros, para que eles não passassem fome. Assim também os discípulos de Jesus Cristo. Quando arrancam aquelas espigas para comer, Jesus Cristo não vê problema algum, porque eles não estão ferindo um preceito, mas eles estão buscando conservar aquilo que é o grande dom de Deus, que é a vida. Por isso, nós precisamos ir adentrando nesse mistério de unidade com Deus, para que possamos dedicar o tempo certo, o tempo exato e, é claro, o devido tempo a Deus, para que assim a nossa vida seja um grande louvor, a nossa vida seja realmente uma grande expressão do amor que nós temos pelo próprio Deus, para não cumprir coisas por obrigação, para cumprir preceitos, mas para que possamos realmente crescer nessa entrega devocional a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.